É um mês, um mês que eu estou trabalhando com a gente É, é Tá trabalhando, tá trabalhando Tá saindo aqui, ó Tá saindo aqui, ó O Valente vai ouvir Então, nós estamos aqui representando a Secretaria de Cultura do município de Cariacica Tá, meu nome é Rosiane, o dela é do Servir Ele é o poeta, ele vai te apresentar pra vocês E ela é a esposa dele, tá E nós temos divulgado um evento que vai acontecer na Praça dos Trovadores Você já viu, viu? Então, a Praça dos Trovadores é aquela praça ao lado da praça que tem a igreja Matriz Aquela de baixo, que a gente fala prazinha de baixo E, então, lá o nome dela é Praça dos Trovadores E ela está comemorando 39 anos de existência Então, vai abrir o evento e ele vai explicar melhor pra vocês Então, é mais ou menos o que? Sou poeta, trovador, clero Jorge de Santana Vou falar, como de favor, de um tema bem bacana Cariacica, bela cidade, de um povo culto e gentil Terra da fraternidade Orgulho do meu Brasil Isso que eu acabei de falar agora é uma poesia É uma poesia em trovas Trova são quatro versos com rima e sentido completo A rima é quando as palavras tem o mesmo som Nessa casa tão singela Onde mora o trovador É a mulher que manda nela Nela está rimando com singela O trovador vai rimar com amor Porém, nos dois, mas o amor Certo? Entendeu? Não, entendeu? Vou repetir pra vocês Ah, não Poesia Nem que tá rimando Uma palavra com a outra, tá? E eu choro 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 Trova, todo rima com o que? Com amor Com amor Aprendeu Muito bem Certo? Nela Com singela Cariacica Bela cidade Cidade De um povo fruto e gentil Terra da fraternidade Fraternidade Em materno Todos os irmãos Terra da cultura Fraternidade Fraternidade rima com cidade De um povo fruto e gentil Certo? Bela cidade De um povo fruto e gentil Terra da fraternidade Orgulho do meu Brasil Gentil E Brasil Não tem o mesmo som? Como é que é o nome? Quanto duas palavras Tem o mesmo som? Rima Rima Tudo bem Rima 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 Nós vamos estar realizando Um evento Dia 4 de outubro 4 de outubro agora De 15 às 19 horas Vocês saem daqui às 18 Vocês podem dar um pulinho lá e ainda pegar o finalzinho do evento, participar, nós queremos que vocês divulguem poesias, que vocês façam poesia, e fazer poesia não é difícil não, a poesia dá a nossa volta, tudo isso que está aqui, que você tem a oportunidade de ver, eu consegui, aliança. O medo batendo na folha das árvores de fora, ali fora, é poesia, nascer de uma criança é poesia, tudo isso é poesia, cabe a vocês conhecerem palavras, captar, pegar essa poesia e dar a volta, escrever esse balapso e pedir para as outras pessoas, para as outras pessoas, leem e sentirem a emoção de vocês ao pegar e fazer a poesia, certo? Então, não é difícil fazer, tá bom? Agora, nós vamos ter um evento lá, vai ter contação de história, vai ter poesia, vai ter o rap, alguém sabe, já ouviu o que falavam rap? O rap é americano, 20 de poesia, quando você põe a poesia, música, aí você vai dizer assim, você vai chegar e fazer assim, capixá, papir, que sou, eu juro que não nasceu, se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu, nesta casa tão sincera, onde mora o trovador, é a mulher que manda nela, porém, os dois mandam o amor, certo? Pessoal, quem for lá na praça, levar uma poesia, vai ganhar um presente nosso lá, tá? Porque, a poesia pode ser relacionada a qualquer coisa? Poesia sobre qualquer coisa, desde que você faça, senhora, você pode pedir ao pai, a mãe de você, pode pedir ao colega aqui para fazer a poesia, para você, para você, cada um dá ideia, vai. Você não pode copiar a poesia dos outros, não pode, entendeu? Copiar a poesia dos outros, além de ser ruim, porque é plágio, né? O rapaz é dele, entende, olha lá, ele sai, falou, é plágio, certo? Você está cometendo um crime, você está usando, agora você pode o seguinte, você pode pegar uma poesia de outra pessoa e lê-la na hora, desde que você fale o nome da pessoa que fez a poesia, tá? Aí pode ir lá também e ler a poesia também, vai ter um livro que eu vou pegar lá. Tá bom? Tá certo? Ah, eu vou. Você vai? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Que bom, ela falou que vai. Eu sou. Qual o seu nome? Camila. Camila? Camila. Vamos curar, Camila. Aguardamos vocês, tá bom? Tchau. Obrigada.